Anão bombado, o louco tem anão bombado, parça O anão mais forte do mundo Ele não parece ser tão forte Tem um cara segurando o anão, velho O cara tá segurando o anão igual ele segura um prêmio, tá ligado? Igual ele segura um Oscar O anão é um Oscar Nossa, a segunda imagem Só melhora, velho Ele é do grosso da coxa do cara Ele com o bracinho pra cima Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom, não podia tá deixando de vir aqui no início desse vídeo Pra lembrar vocês de me apoiarem aqui na loja de itens, né? Então vem aqui na loja de itens Clica aqui em apoiar um criador E coloca o meu código aí que é Fake, beleza? Isso me ajuda demais e me incentiva a trazer vídeo Eu tô tentando voltar a trazer vídeo diário Tá um pouco difícil, mas por favor eu peço apoio de vocês Eu tô postando bastante vídeo, então Fica atento aí no canal, ativa o sininho Deixa o like e comenta pro YouTube saber que você gosta E te mandar os próximos vídeos, beleza? No vídeo de hoje a gente jogou uma cópia do Fortnite Uma cópia bem tosca E eu espero que vocês gostem O vídeo ficou bem engraçado E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Não esquece de deixar o like e comentar o que quer mais, beleza? É isso, então agora sim Vamos pro vídeo e bora lá Ó, digite aí no seu navegador, hein, Ali? Cê tá pronto? Estou pronto! Escreva um V um ponto LOL LOL? É, e aí dá enter Um V um ponto LOL Um V um ponto LOL Aí, começou Nossa! É muito igual! Nossa! Peraí, peraí, eu não tô acostumado ainda com a situação do jogo Como é que dança? Ó, louco, parça Nossa, eu também não tô acostumado não E aí, parça? Ó! Dá pra editar, hein, Ali? Para de construir Eu não sei ainda acredita Eu não sei ainda acredita Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou editar A gente vai um pra cada lado E começa a fazer a nossa base, tá? Tá pronto? Já tá correndo pra frente? Tô correndo pra frente Tá pronto? Tô Bora Tava quase passando já do bagulho Eu fico nas alturas Eu morri Eu não morri Não tem dano de queda Ai Peraí, prendeu meu celular no meu mouse Ai, eu morri Como é que eu fiz isso, irmão? Ai Se eu já corra atirando Será que eu vou fazendo? Meu Deus Ah não Trap Tem trap? Eu te trapei É uma cópia fiel do Fortnite, meu Como é que não vai ter trap? Você não tá vendo esse jogo perfeito Opa Outra trap Putz Vamos jogar junto esse jogo? Dá pra gente jogar junto Tá, ó Agora não vai ser pare, hein? A gente vai ter que clicar junto ali no Battle Royale Beleza? Aê Fez em mão grau Master minúsculo Eita Começou ali Cuidado Cuidado pra não morrer, parça Sobrevive até eu te achar Tô morrendo Não Qual cor seu? Ai, você aqui Para, para Você Se protege Se protege Vamos se proteger junto É só Ó, a gente só não pode time Mas ficar junto eu acho que é de boa Não, relaxa, relaxa A gente não é time Só não atira em mim Eu não atira em ti Tá ligado? Nossa, que kill Ô louco Isso aí filha da p... Matei um cara Parça, o cara veio aqui me pôr trap, mano Acabei com a vida dele, parça Quebrei esse dali Nossa Ah, tem um cara aí Matei ele Boa, você matou ali Só falta nós dois e mais Dois, três Tá de boa Já já a gente ganha Matei outro Ganhamos ali Ganhamos ali Aê Ganhamos ali Tamo sozinhos GG Valezinho, valezinho Não Droga Tentando correr trap O cara é muito bom Velho Ó, eu sou o preto, hein Ah, eu sou o rosa Ih, é você ali? Não Me mataram do nada Putz Ai Eu matei um cara e morri Que isso? O cara tá voando, parça O cara tava voando, parça Deitei mais um Que isso? Que? Que? O que? Entrou Você é verde Eu sou dourado Eu sou amarelo Eu sou amarelo Cuidado, velho Já matei um Matei outro O rosa tá vindo pra cima de mim Tô verde, tô verde Ei, só tem ele Só tem ele Só tem ele Só tem ele Vai, vai, vai Comer ele Não morre, ali Não Ele tava atrás de mim Ele é muito bom Ele é uma bosta Não Ah, ganhei Ganhei Tô pulando Não dá pra dançar Nesse jogo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que jogo bacana Ali, muito obrigado Pela participação Muito obrigado Pela participação Nota do jogo Cara, eu vou dar assim Ah Ah